Boa tarde, boa tarde a todos aqui, eu novamente aqui, para desejar um Feliz Natal aos amigos, aos taquistas, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e dizer que esse ano foi muito produtivo para o nosso esporte, registrei muitos torneios esse ano, parabenizando a todos os atletas, os jogadores, aos participantes, e dizer da minha satisfação em ter registrado grande parte disso, né? Dizer da minha satisfação em ter podido colaborar com todos esses eventos, ficar feliz por ter conquistado 5 mil vídeos aqui no canal e registrado mais grandes atletas, tudo isso com a maior boa vontade, com a maior alegria, né? Registrando mais histórias de todos os jogadores, reiterando o canal, o canal foi muito bem, repetindo que foram registrados grandes jogos exclusivos, e com tudo isso com muito amor, com muita dedicação, sem cobrar nada, sem intenção de nada. Reitero aqui o meu apreço a todos, pedi um obrigado a todos, e vamos continuar, né? Aqui é a vida que segue. Vou pedir licença a todos os organizadores, aos cidades que eu visitei, para continuar a registrar todos esses eventos. Se possível, esse próximo ano, eu quero ir ao máximo possível. Então, com certeza, com certeza, o de Tamuleira eu irei, o de Aracaju já é aqui, o de Campina Grande, nosso amigo, nosso amigo Deus me livre também, nosso amigo Lúcio, já em março, depois o de Pomba, o de São Luís, vou ver se dessa vez eu vou, o de Limoeiro lá com o Valderino também pretendo ir também, o de Emerson e chega em dezembro, tá bom? Reitero o meu apreço a todos, um feliz Natal e um feliz ano novo para todos, tá bom? Muito obrigado.